Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! Saudações a todas e a todos. Quase não consegui dormir. Quase não consegui acreditar nas palavras. De Palmira Barbosa. Uma exímio praticante de handball. Uma das melhores atletas da modalidade no mundo. Ela foi grande. Levou a imagem de Angola bem alto. Foi, de facto, uma grande atleta. Mas não é. Uma boa, razoável, mediana, ministra dos disparos. O facto de se ter qualidade numa modalidade não nos pode catapultar para patamares mais altos, onde o notável saber é importante para a gestão da coisa pública. Não era preciso, Palmira, baixar ao pântano da bajulação na vitória de ontem. Não. Palmira foi longe demais. E o que você disse ofende muitos dos angolanos, porque não carecia. Não vamos confundir a árvore com a floresta. O esforço de ontem é um presente. Sim. Primeiro para o jogador. Equipa técnica e direção da federação angolana de Futebol. A senhora não tem nenhum mérito. Logo, não pode transmitir também mérito ao presidente e entregar-lhe como presente. Porquê? O presidente e a senhora deveriam fazer mais. Deveriam penitenciar-se. E não o fizeram ainda. Principalmente a senhora. Porquê que a senhora não deu um estímulo à partida desta senhora? Porquê que a senhora não se penitenciou ontem dizendo que houve um equívoco? Que alguns problemas financeiros tiveram na base do atraso da transição do Ministério das Finanças para o seu cloro e deste para a federação. É hora de saber e de ter magistratura no sentido de se reconhecer que nós, enquanto seres humanos, não somos perfeitos. Mas não venha sempre com a vigarice de colocar nas falhas sempre os outros e no mérito aqueles que nada contribuíram para se chegar a esse patamar. Esta juventude, esta equipa técnica, eles foram resilientes e em solidariedade para com os 20 milhões de pretos pobres que definham a fome e a miséria, abastecidos maioritariamente nos contentores e monturos de lixo. Eles conseguiram dar alegrias quando vocês, de facto, não tinham crença, não acreditavam que isso pudesse ser possível. E eles mostraram em campo que, com crença, que com fé, quando somos discriminados, não somos capazes de nos agigantar. E eles estão a dar um exemplo a todo o país, a todas as franjas, políticas e não políticas, do que podemos ser capazes quando nos unimos para atingir um propósito. A senhora, como ministra, se tivesse um pouco de higiene intelectual, estaria envergonhada por saber que o seu ploro não tinha feito nada para eles chegarem tão longe. A senhora iria pensar em todos os anos que, mesmo com dificuldades, vocês tinham na seleção de handball, não se assemelha nem se aproxima daquilo que a senhora punhou com as suas impressões digitais contra esta seleção. Os senhores foram maus e agora querem receber os dois. Não, a senhora tem todo o direito de presentear o Presidente da República, mas não com aquilo que é indivíduo. A passagem aos quartos de final não pode ser uma outorga a quem nada fez para presentear estes jovens, esta federação, esta equipa técnica. Não, temos que ser honestos. É duro, é, mas temos que ser honestos. E se calhar foi mesmo por causa do excesso da vossa bajulação que o Presidente não terá tido conhecimento de tudo isso. Mesmo sendo, vamos dar ao benefício da dúvida. Que, numa reunião, João Lourenço soube que a Angola iria participar no campo. E perguntou se estava tudo, tudo feito. E vocês lhe terão dito que sim. Bom, e aí ele ficou descansado. Então pensou que a seleção foi com todo o apoio possível. Mas que ele não carecia de uma recessão e uma despedida, como faz até em relação a atletas que correm por países estrangeiros, mas são financiados por ambos. E são recebidos de forma pomposa por questões partidocratas no Palácio Presidencial. Vamos pensar por aí. Este é o primeiro. Segundo ponto, é o Presidente ter conhecimento que a seleção carecia de apoio e da sua organização. E até mesmo, que não emprestaria um tostão para que isso fosse possível. Como se os tostões fossem deles e não do país e dos angolanos. Aí é outra situação. Mas qualquer uma e outra, a melhor forma até de se salvaguardar o Presidente que a nomeou era a senhora ter uma omissão inteligente do seu nome nesta altura. Porque a senhora fez uma bajulação que prejudica mais a imagem e a credibilidade do Presidente da República. E a senhora devia ter evitado isto. Porque o coloca mal. Parece que o Presidente não gosta da seleção, não gosta dos angolanos e contribui para este Estado. Aliás, o Presidente da própria Federação reconheceu aquilo que a TV8, o Folha 8 e eu denunciei como discriminação feita pelo Executivo à Seleção Nacional de Futebol. E aí podem-se levantar outras questões que não abonam a favor da imagem do Presidente da República. Quem lhe a nomeou? A senhora tinha a obrigação de preservar a imagem de quem a nomeou. Porque a senhora fosse capaz de ser eleita, mesmo tendo sido excelente jogadora de handball. É preciso termos noção do ridículo. É necessário termos noção da humildade que caracteriza cada um de nós, quando no desempenho de altas funções, e é preciso reconhecer o esforço de outros, mesmo quando nós, que lhes poderíamos dar um pão, um copo de água, nos demitimos desta magistratura. Porque eles, inclusive, para ver que era uma cabala contra eles, até mesmo em Dubai, onde aqueles esforços foram fruto do seu próprio esforço, esforço da Federação que se endividou, a Embaixada de Angola fechou-se. Fechou-se. Portanto, muitos responsáveis no país, em relação a esta seleção, comportaram-se de forma dantesca. Foi a mais vil sacanagem contra eles. Portanto, antes de se penitenciarem, não devam estar a arrecadar e a abocanhar o mérito destes jovens. Não. O mérito é dos jogadores, dos jogadores, dos jogadores. O mérito é da Federação, da Federação, da Federação. O mérito é da equipa técnica, da equipa técnica. E a grande solidariedade é nossa, daqueles angolanos que acreditaram que se nós fizéssemos e tivéssemos crença, poderíamos ir mais longe. E fomos. Quando se fazem comparações, 2008, 2013, não. Antes não havia oitavos de final. Naquela primeira vitória, Angola já teria uns quartos. É a primeira vez que uma seleção de Angola, discriminada, mandada ir para as feras, tendo como principal adversário, fora de campo, o seu próprio executivo, chega aos quartos de final. É primeiro. Passando pelos oitavos de final. Antes não havia. Agora há. Portanto, todos nós, com higiene intelectual, não devemos querer abocanharmos do mérito que não é nosso. Não é nosso. Nosso, enquanto executivo, enquanto governo. Este mérito é, efetivamente, destes homens e mulheres que compõem o universo da federação, da equipa técnica e daquelas pernas brilhantes que estão em campo. Eu disse, é rápido, nos últimos anos, o melhor executivo que Angola teve foram os palancas negras, pelo seu desempenho, até os quartos de final, porque conseguiram baixar o IVA da nossa desgraça e humilhação. Conseguiram libertar-nos dos nossos colonialistas. Conseguiram dar-nos orgulho de podermos ser de novo, verdadeiramente, filhos dos vários reinos que compõem a extensão territorial que nos confina. Eles, sim, deram-nos uma alegria, porque encheram as nossas dispensas mentais de sonhos que nós não acreditávamos que poderíamos ter. Nós vimos, sim, em cada um de nós, o retrato e o orgulho de voltarmos a ser, porque tinham assassinado, inclusive o orgulho e o respeito nacional e internacional de sermos angolanos. Hoje, quem passa pelo mundo, somos todos pejorativamente designados. E os palancas estão a devolver-nos este orgulho. Qualquer que seja o caminho, saibam, palancas, que tenham a solidariedade da maioria dos discriminados, da maioria dos angolanos deste país, que não precisa que vocês ganhem o cano. Se ganharem, é lucro, mas que vocês se empenharem como poucos o fazem, em nome do coletivo que somos nós. isto é verdade. Por isso, obrigado, obrigado. Não vamos aceitar que roubem o vosso mérito. O mérito é só exclusivamente vosso. E que os bajuladores tenham contenção e desinfetem bem a boca antes de se apoderarem daquilo que não é vosso. Obrigado. 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 Acorda cedo Põe o pé na estrada Deixa o filho em casa Com uma vontade De volta pra casa Quando chega a praça Põe o pé na estrada Põe o pé na estrada Põe a